Rio Preto é sede do mais antigo grupo de teatro do Brasil. O GTR, Grupo Teatral Rio Pretense, comemora 60 anos. Fundado por Nelson Seixas com alunos do SENAC em 1954, o grupo mantém, desde então, atividades ininterruptas. Nós somos um grupo de teatro acadêmico, nós buscamos a formação de atores, nós admitimos atores que nunca fizeram teatro, que não tem experiência, então nós trabalhamos em duas vertentes, é um teatro popular, que busca a formação de novos atores e a formação de público. Em 60 anos de história, já passaram pelo GTR cerca de mil pessoas e foram feitas 62 montagens teatrais. O desafio do grupo para comemorar o aniversário é realizar 100 apresentações até o dia 31 de agosto do próximo ano. Fruto da geração mais recente do grupo, Brendon Martinelli, além de integrar o elenco, dá aulas para as crianças do Centro Social do Estoril. É uma coisa que eu sempre quis fazer, sei que eu saí da minha raiz, que é o circo, é uma coisa que eu sempre quis fazer, então se torna muito importante para mim. O grupo também ganhou homenagem na Câmara durante a 31ª Sessão Ordinária, com requerimento do presidente da casa, o vereador Paulo Paulera. Vi concatulação com o grupo teatral GTR pela comemoração dos seus 60 anos. Ele está em discussão ao vereador Marco Antônio Riro. Discutir, vereador? O saudoso Nelson Castro faziam grandes festas juninas. Era uma coisa de se delirar de bonito e alegre. Festejando o aniversário desde o início de setembro, o GTR tem realizado apresentações do espetáculo Sacra Folia nas praças e bairros da cidade. As próximas apresentações são realizadas no dia 25 de setembro, na Praça São Sebastião, em Talhado, e no dia 28, em frente à Basílica, ambos às 20h30. E no Dia das Crianças, 12 de outubro, o grupo se apresenta às 16h, na Cidade das Crianças.